E nos últimos dois anos, o número de medicamentos ofertados pelo SUS aumentou quase 50%. 13 milhões de pessoas já foram beneficiadas por programas como o Aquita em Farmácia Popular. Gente como a dona Claudete. Na farmácia ambulatorial especializada do Distrito Federal, o movimento não para. Claudete, por exemplo, vai à farmácia uma vez ao mês para pegar dois medicamentos. Ela tem atrite reumatoide, um problema ósseo que tem como característica as dores generalizadas pelo corpo. O que tem junta, tem dor. Então é muito difícil. Principalmente na parte da manhã, o tempo frio é muito dolorido. Então só quem sabe quem tem. Rosana foi à unidade para buscar medicamentos para o pai, que aos 83 anos sofre com problemas renais. Para ela, pegar as injeções de graça é fundamental para o tratamento. Ajuda sim e você há de convir que pessoas que não têm nenhuma disponibilidade financeira é simplesmente vital. Almir também busca remédios para um familiar na farmácia ambulatorial especializada. A sogra dele está fazendo tratamento para esquizofrenia. Ele garante que os melhores medicamentos para o controle da doença já estão disponíveis na rede pública. Ela já usa há mais de um ano, mas ela tratava com outros medicamentos, pela rede pública também, mas eram medicamentos que não se comparavam a isso. E aí a partir de mais ou menos um ano para cá, ela está usando esse medicamento e melhorou muito. A questão da doença, a questão mental dela. De acordo com o Ministério da Saúde, a variedade de remédios disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde aumentou 47% nos dois últimos anos. Hoje, 810 medicamentos são oferecidos gratuitamente em todo o Brasil. O programa Aqui Tem Farmácia Popular também teve avanços. Em seis anos, o número de remédios gratuitos ou com até 90% de desconto subiu de 8 para 25 e quase 13 milhões de pessoas foram beneficiadas. O Saúde Não Tem Preço, um programa que oferece de graça medicamentos para hipertensão, diabetes e asma nas farmácias populares, também cresceu. Em janeiro de 2011, 853 mil remédios foram entregues. Em junho deste ano, o número passou para 4 milhões. Isso é uma prioridade do Ministério da Saúde. Poder oferecer para a população o remédio de graça e mais perto de onde ela vive, onde ela trabalha, pode ser decisivo para uma boa situação de saúde, uma boa qualidade de vida. E aí O que é isso?